Tim, dum, dum, blingum, 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 gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah...